Olá galera, vamos lá, mais um tutorial do Pixel. Vamos fazer diagramação. Vai lá no PXLR, aqui no primeiro site que aparece, fazer o sign-in, o login com o e-mail do santo-ivo, e ir no Pixel E. Dentro do Pixel E, a gente vai trabalhar com o tamanho universal de página de quadrinho, tá bom? Na hora que a gente vai imprimir, não dê erro de proporção. Vamos criar novo, 1, 2, 3, Full HD, 1920x1980, é esse que a gente vai usar. Vocês tem a brilhante e perfeita opção de colocar um nome aqui, tipo o número da página, por exemplo, aqui vai ser a página 3, para vocês organizarem depois, e com ou sem fundo. Eu quero começar com fundo branco, eu acho interessante começar com uma cor já, tá? Vamos criar. Ele está deitado. A primeira coisa que vocês vão fazer é vir aqui em Imagem, Image Rotation, e vai rotacionar ou para a esquerda ou para a direita, tá bom? Tanto faz. Pronto, essa é a nossa página. Ah, Bocato, mas ela é meio comprida, não tem importância. Tá tudo bem, vamos trabalhar com essa medida assim, certo? E agora, a gente vai importar lá do nosso Drive, né, os quadrinhos que vocês fizeram, certo? Eu fiz aqui alguns exemplos, tá? Então, vamos lá. Deixa eu fazer um rapidinho aqui, né? File, Open Image. Vocês têm que pegar o Drive, se vocês estiverem no Chromebook, tá? Se vocês estiverem num PC que nem eu, vocês vão ter que vir aqui no Drive antes e fazer o download da imagem que vocês querem. Então, por exemplo, aqui, dois dedos, fazer o download. Ele vai salvar em algum lugar, provavelmente na pasta de downloads. E aí sim você pode usar essa imagem, tá bom? Bem, como eu já fiz isso, eu vou abrir a imagem e eu selecionei aqui um fundo e um balãozinho. Ele vai abrir em abas separadas, tá vendo? Aqui tá o nosso balãozinho. Aqui tá o nosso balãozinho. Essa parte aqui, ó, que eu vou fazer agora, vocês já devem ter feito, tá? Mas vamos lá. Ele não fez ainda. Sempre tira aqui o balãozinho, né? O cadeado. Eu vou pegar a ferramenta de seleção e selecionar o que eu quero. E dar um Ctrl... Perdão? Dar um Ctrl C, de copiar. Ela selecionada, por isso que ele não fez na primeira vez, agora ele fez. Eu vou vir aqui e dar um Ctrl V, né? Legal. E eu já fiz essa parte. Vou colocar essa parte. Vou colocar um texto aqui. Vou colocar um layer, vou escolher a tipografia. Isso é muito importante. Escolher a tipografia que vocês realmente querem, tá bom? Não escolham qualquer uma, tá? Quero esta. Vou selecionar aqui uma cor justa. Mas pode ser qualquer cor. Um tamanho bem menor. Certo? Vou diagramar na ordem que eu quero. Esse encaixe de jeito legal. Já tá muito grande. Eu vou diminuir um pouquinho. Vou colocar 5, vou colocar 30, né? E voilà! Só que vocês estão vendo aqui do lado que temos 3 layers. Um layer de texto, um layer de balãozinho e um layer de fundo. Inclusive, vamos tirar aqui a linha, né? A gente não consegue passar tudo isso ao mesmo tempo para a nossa página. Então, o que a gente vai fazer? Vai vir aqui. Vai selecionar com o botão do meio. Dois dedos, perdão. O botão de opções. Unlock. Invisible. Garantam que está assim. Se quiserem brincar aí de aparência, pode colocar um layer, igual que acontece. Tá vendo? O balão fica transparente. Vamos lá. A gente vai pegar essa imagem e vai deixá-la igualitária. Vai ser tudo uma coisa só. Um arquivo só. Vamos ver. Layer. Platinum Image. Ou Ctrl-8. Viu? Ficou tudo uma coisa só. De novo com o chaveiro. Eu tiro o cadeado, perdão. Um minuto. E agora eu posso copiar essa imagem. Pego a ferramenta de seleção. Coloco a mão inteira. Garantindo que isso aqui está iluminado, né? Essa camada. Ctrl-C. Copiei. Venho aqui. Ctrl-V. Pronto. Gente, vocês têm que deixar do tamanho que vocês quiserem. Tá bom? Do tamanho que vocês quiserem. Então, sempre deixo uma margenzinha. Fica bonito uma margem em volta. Tá? Eu posso deixar do tamanho que eu quiser. Vou deixar desse tamanho aqui. E agora, eu posso, por exemplo, criar uma linha em volta. Deve ter uma opção mais simples. Eu não me lembro como que é. Porém, essa opção aqui de Shape. Eu venho em Shape. Vou escolher uma cor pro meu Shape. Vou escolher preto. Vou escolher um tamanho de linha. e até uma opacidade, se eu quiser. Aqui é forma, tá? Vocês podem pegar outras formas. Aqui, ó. Fio ou não fio. Eu quero não fio. Olha só. Eu criei a minha forma. Aí, ó. Eu criei a minha forma em cima do layer errado. Eu deveria ter feito isso, ó. Criado um layer vazio. E aí sim, criado a minha forma. Vamos lá. Vou colocar ela em volta aqui. E deixar do jeito que eu quero. Tá? Isso vai ser um pouco complicado, viu, galera? Mas assim funciona. Temos um quadrinho. E aí, a gente pode pegar esse layer. E copiar ele. Tá? Vou colocar os dois dedos aqui. E eu ponho... Um pequeno layer. Olha só. A opção de fazer um igual. vertical. Ou... A gente tem um... vertical. Vamos colocar ele. Tá? O que eu não consigo fazer muito bem. É... Deixar ele mais fino ou mais grosso. Criar outra... 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 Outra forma. Tá? A menos que eu venho aqui em free, ó. Tá vendo? Aspect free. E aí, eu consigo deixar ele de outro jeito. Cuidado. Ele fica meio tosco. Tá vendo? Eu não gosto dessa opção. Mas vocês podem fazer. Tá bom? É... E aí, a gente vai criar a diagramação. Como fizermos. Tá? Aqui eu decidi que não vai ter quadrinho. Aqui vai ter só o fundo. Então, sei lá. Vou pegar um fundo legal que eu tenho aqui. Um... Deixar o tempo. Sete minutos. Dois minutos. Deixar o tempo. Deixar o tempo. Pegar um fundo legal que eu tenho aqui. Cadê? Um fundo legal que eu tenho. 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 E... Deixar a linha. Selecionar. Ele inteiro. O C. O P, C. Vou ter aqui. Ctrl V. Opa! Ficou muito grande! Então, imagem, opa, perdão, edit e transforme, né? Vamos lá, deixar ela do jeito que eu quero, cuidado para não deformar ela, por isso que serve esse aspecto aqui, tá? Mas essa imagem, eu quero que ela fique aqui, ó, solta, isso mesmo, tá? Eu quero, eu quero que ela fique aqui, precisando do tipo. Ah, Boca, mas ela está em cima do outro, e aí, como que eu faço? Deixa ela embaixo, ó. E aí, ó, viu? Ela ficou embaixo. No final da página, vocês vão, né, nesse ali, aqui, que eu usei, aqui, no fundo branco, ou, em tala de alguma cor, se vocês quiserem, então isso não é obrigatório, tá? Mas é legal, é legal até usar o gradiente, ó. Olha que legal que fica. Tá? Então, vocês vão diagramar aí o quadrinho de vocês. Cuidado com esses erros, ó, que podem acontecer, isso é muito feio, não deixem isso acontecer, tá bom? Cada um de vocês vai fazer um número de páginas que dê conta de acabar com todas as páginas diagramadas. E aí, vocês vão ter que se inscrever para isso, tá bem?